O pessoal, olha só, o negócio é o seguinte, alguém lembra as leis de Kitoff, já que eu não vou revisar porque a gente já sabe que ficar revisando não é lugar nenhum, somatório dos is na chegada é igual somatório dos is na saída, portanto somatório dos is igual a zero. Primeira lei, lei dos nós, segunda lei, DDP, só isso, duas leis rápidas, mas o pessoal, a primeira vez que tu falou pareceu tão longo, não cara, porque eu queria te fazer entender o teu coração, usei exemplos bobinhos, agora é resumão, somatório do i na chegada é igual somatório do i na saída ou somatório do i no nó tem que dar zero. Chega mais, sai, só isso, somatório do v, o que é v? v é diferença de potencial, esse v pode ser positivo ou pode ser negativo, depende do sinal, depende do sentido da corrente, depende do sentido que eu atravesso a DDP, por isso que eu vou começar a fazer esse, vou esperar vocês terminarem para ver como é que está a matemática básica de vocês, aquela experiência que eu tenho, só 10 anos dando aula nessa matéria, eu percebo que o aluno não está com problema em física nessa parte, ele monta a equação da física, só que não consegue continuar, ou seja, é um problema matemático que deixa os alunos com dificuldade nessa área. Minha mãe mandou aqui, vou começar desse ponto, por quê? Porque eu quero, podia ser esse professor, podia ser esse, 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 qualquer outro. Ele já falou que esse i que atravessa esse belo circuito da página 67365, é um i de... 2A, obrigado, 2A, e perguntou qual é o R, e qual é a potência do resistor de 20 Ohms. Aí eu pergunto a vocês, já que vem o i por aqui, vem o i por aqui, putz, quando esse i chega aqui, o que acontece com ele? vai ter que se separar em dois, quer dizer que uma parte deve ir para lá, e outra parte para cá, então eu vou chamar essa aqui de, por exemplo, i1 pode ser, e essa aqui, i2, adorei, i1, i2, aplica a lei dos nós nesse nó para mim, por favor? i3, i, menos i1, menos i2, igual a zero, todos enxergam que o i está chegando no nó, todos enxergam que i1 e i2 estão saindo do mesmo nó, o que chega é positivo, o que sai é negativo, e se quiser deixar mais bonitinha a equação, menos passou para o outro lado, mais, e a equação já está montada, e eu já sei que esse i vale 2, se quiser já pode melhorar, 2 é igual a i1, mais i2, uma equação para os nós, o que eu faço agora? Lei das malhas, circula uma malha até chegar no ponto de partida, calculando as DDPs, quando chegar no ponto de partida, a soma das DDPs tem que dar zero, então vamos lá, quero ver galerinha, agora é o que eu quero ver, menos 10, vezes i, por que eu estou escrevendo menos 10 vezes i? Só porque v é r, vezes i, o r é 10, e o i é o i, e por que é menos? Porque quando eu passo por um resistor eu perco voltagem, até porque eu estou caminhando no sentido da corrente, vai! Mais 20, mais 20, eu estou a favor do gerador, ele está me ajudando, se eu tivesse vindo no sentido oposto seria menos 20, seria o receptor, menos R, e 1, parabéns caro, estou muito concentrado, mais 30, igual a 0, cara, olha bem, não é difícil treinar uma tarde, uma tarde e meia, tu consegue escrever equação, só que a pergunta é, será que eu tenho matemática agora para isolar numa e achar a resposta? Esse é o detalhe, aliás, quantas incógnitas? 3, né? Tudo bem, galera? 1, 2, 3, porque o i nós já sabemos que é 2, se eu tenho 3 incógnitas, quantas equações? 3, já temos 3? Só 2, falta 1, como é que eu vou achar mais uma equação? Lei das malhas, de novo, porque lei dos nós a gente só usa uma vez, se eu fizer a lei dos nós nesse nó, vai dar igual a lei dos outros no outro nó, tá beleza? Então não faz sentido fazer mais que uma vez a lei dos nós, já vou substituir aqui, pode ser? Menos 10 vezes 2, mais 20, mais 30, é igual a R vezes 1, menos, passou mais, tudo bem para vocês? Menos 20, mais 20, olha que bonitinha essa equação, hein? As nossas equações da última aula tinham dado tão feias, agora está ficando gostosinho até. Qual é a outra malha que tu me sugere? Essa aqui de baixo, deixa eu ver. Se eu percorrer ela assim, aqui fica a favor do i, aqui fica contrário do i, aumenta o nosso risco. Vamos pegar a malha de fora? Olha a malha de fora, não vou estar sempre a favor do i, aí eu acho que fica mais gostoso, não é garantia de que vai ser melhor, mas eu evito, lembra? Eu evito percorrer o circuito no sentido oposto à corrente, porque os sinais mudam e a chance de a gente errar é maior, só isso. Vai meu querido, me ajuda por favor. Menos 10, vezes i, menos 20, vezes i2, agradeço galera. Quase. Esse cara joga a corrente para lá, não é? Se eu estou indo contra a DDP dele, ele é um recebidor. Menos 10, olha que perigo, cara. Menos 5 e 2, menos 5 e 2, está quase, está quase. Mais 30, chegamos de onde partimos, igual a zero. Quem é o i aqui? 2, né? Menos 10, vezes 2? Menos 20. Menos 20 e 2, com menos 5 e 2? Menos 25 e 2. Menos 10, mais 30, igual a zero. Olha que delícia que vai ficar esse final, gente. Menos 25, passa para o outro lado. mais 25. Menos 30, menos 20 com menos 10? Menos 30 com mais 30? Pá! Esse cara do bem. Quanto é que deu i2? Se i2 deu zero, quanto é que vai ser i1? 2. Se eu descobrir i1 e i2, eu consigo achar o r, né? r vezes i1, que é 2, está multiplicando, passa 15 ohms. Além do r, o que ele queria? Como é que se calcula uma potência? Quero ver quem me ajuda. Obrigado, v vezes i. O i, o c, né? Zero. Então a potência dá? Zero. Zero vezes v, zero. 10 ohms e zero. Agora, olha só. Foi quanto? Quanto? 15 ohms, obrigado, e zero a potência. O que nós fizemos? As leis de Kirchhoff, só uma, a lei dos nós. A soma dos i's é zero. A outra, a lei das malhas, a soma dos v's é zero. O que é trabalhoso? A das malhas. O que é perigoso? Os sinais. Um pouquinho de treino, e um pouquinho de matemática básica, tu vai conseguir te safar. Olha, cara, essa aqui eu acabei de escolher, não tinha feito antes, nunca fiz na minha vida, eu cheguei assim, tá bonito e fiz. E é assim que tu escolhe a questão. Minha mãe mandou, puff, porque no vestibular nada se cria? Tudo se copia. Não vai ser muito diferente dessa. Então era a letra E, tá, galerinha? Era a letra E. Ó, claro que como a aula foi semana passada, eu acredito que a maioria já fez no outro. Então eu não vou ficar queimando exercícios que tu pode fazer, que tu pode aparecer aí na assistência pra gente se deliciar com alguns deles. Vou fazer o mesmo, né? Já que na física B, eu aparei as arestas do volume 7, comentei um pouquinho o que aconteceu no volume 8. Alguém tem o volume 8 aí pra dar uma coladinha? Que eu tô salivando pra ele. Ele é que vai nos permitir, eu acho, entender um pouquinho mais radiações eletromagnéticas, são capacitores, eu tinha certeza disso. Mas é engraçado, a gente nunca falou de capacitor, não? Teve uma época do ano que a gente chegou a citar capacitor, né? Letra E, hein, galera? Não se esqueçam.